Caía Caía tarde Feito de adulto E um bêbado trajando luto E lembrou Carlitos A lua Tal qual a dona do bordel Pedia a cada estrela Fria Um brilho De aluguel E nuvens Lá no mar Taborão do céu Chupavam manchas Torturadas Que Sufoco O louco O bêbado com chapéu gordo Fazia irreverências Mil Pra noite do Brasil Meu Brasil Que sonho Com a volta Com a volta do Irmão Do Enfio Com tanta gente Que partiu Num rabo De foguete Chora Chora A nossa Pátria Mãe Gentil Choram Marias e Clarices No solo do Brasil Brasil Mas sei Que Uma dor assim Pungente Não há de ser Inutilmente A esperança Aquela Outra Na corda Bamba De sombrinha E Em cada Passo Dessa Linha Pode se Machucar Asa A esperança Equilibrista Sabe Que Eu sou de todo artista, tem que continuar.